Eu não vi, eu não sei quem foi que ganhou, eu não vi, sério, foi eu ou foi ele? Deixa aí nos comentários, foi eu ou foi ele? Eu perdi o carro ou foi ele? Galera, comecei a gravar aqui agora porque nós achou o cara que ia trocar uma ideia com o Alpha, não é isso, Kel? É isso aí, apostar o Racha lá com o Dart, né? Com o Dart, né? Nossa, mano. Ô, velho, só que o Alpha não tá aqui pra apostar o Racha com tu, você acredita, velho? Tá aí não? Tá aí não? Mostra aí pra nós o Dart, mostra pra nós o Dart. Deixa eu pegar lá o bicho lá. Dá uma moral. Enquanto isso, rapaziada, faz um favor pra nós, já estrala aquele dedão no like, lembrando vocês que nós estamos fazendo live daquele jeito pesadão, né não, Kel? Live todos os dias às 16 horas, o link vai estar aí pra vocês na descrição, se não tiver nos comentários vai estar na descrição, se tiver nos comentários vai estar na descrição, se tiver nos comentários vai estar na descrição, se tiver nos comentários vai estar na descrição. Não é isso? Oi? É, é isso aí. Ou se tiver na descrição... Rapaziada, eu esqueci do link, hein? É, o pessoal falou que eu tinha o Zayn. Nossa, que Dart lindo, velho. Olha isso, mano. Ah, nem... Nossa, mano, tá bonito, hein? Que pena que o Alfa não tá aqui agora, velho. Ó a lenta de carro. Nó, deixa eu ver. Vamos, vamos ao que interessa? O quê? Vamos aonde? Como? O Alfa não tá... Ah, ó. Aqui, ó. Ó. Nossa senhora. É duplo carburador. Não, é injeção. Tá injeção. Não, tá carburado, tá carburado. Espaço aí tem, hein? Tem, tem espaço. Nossa senhora. Tá bonito, hein, velho. Caramba. Pô, deixa eu falar um negócio pra tu. Poxa, e você tinha marcado, né? Você tinha que ver. O Corvette tá manco, mano. O Corvette do Alfa. É, ele já tomou uma benga já pra você aqui. Já tomou uma benga já? Já, já. Eita, rapaz. Não, que é o que tá zoado lá agora? Ah, cara, a minha saveira dá falta naquele Corvette velho. Que isso aí? É louco. Aí não, aí não. O que é que não vai fazer? O Alfa não tá aí. Nossa, mano. Mano, ele vai ficar uns dias fora, não vai não? Aqui, você tá ligado que eu tomo uma aveca. É, você tá ligado que eu tomo uma aveca. Verdade, cadê o mavecão? Uai, eu tomo uma aveca aí. Você já viu ele? Já viu ele nos vídeos? Você tá com ele ainda? Já viu ele? Tô, tô com ele. Viu? Quer meter o louco então? Bora chave na chave, sem pensar. Que isso, mano? Sem ideia, sem ideia. Ô, Kelmo, vem cá. Eu vou tirar ele ali e vou trocar ideia com o Kelmo. Não, não, não pode pensar muito. Tá, mas é rapidão. Só o tempo que eu tirar ele ali. Vem cá, Kelmo. Vai. O que? Fala comigo. Eu tirei o motor do Maverick. Aí você vai ter que ter braço, filho. Vai ter que ter o cara. Chave na chave, eu vou perder o Maverick, mano. Olha só, olha só. Você já viu que ele já deu pau no Corvette. Mas eu não sei se tava original ou se tava futricado. Ah, é? E aí? Se tava original. Nossa, o cara tem um H2R ali, viado. Toma, na tua fússia. Mano, sem pensar muito. Vambora, vambora, vambora. Ai, mãe, que coisa é entretenimento, entretenimento. É, eu perdi o Maverick no entretenimento do vídeo. Legal, aham. Tá bom, então. Você tá falando. Qualquer coisa que acontecer, a culpa é tua. Beleza? Eu não. É, entrei. Eita, aí. Ô, pera aí rapidão, amigo. Eu tô com Alzheimer aqui. Alzheimer. Se eu não entrou, eu entrei. Vai. Ai. Isso. Cadê ele? Cadê ele? Para aí, para aí. Eu vou no toque, né? Aí, tá ali, tá ali. Já que eu vou perder meu carro, eu vou no toque. Você tem a raiva desse carro mesmo? Você sabe? Por que você tem a raiva desse carro? Ah, porque você tomou bem aqui, né? Rapaz, gostei do carro, hein? Tá bonitinho? Eu troquei a sapatinha dele. Eu não sei se você tinha visto no vídeo. Não vi ainda, não. Troquei o sapatinho dele, tá vendo? Tá com sapatinho novo. Tô querendo um desse minha garagem, hein, cara. Tá. Mano, bora fazer, então. Eu tô doido querendo um dart. E aí? Tô doido do maveco, aí. Nossa, mano. O que eu vou fazer? Deixa eu tirar uma print aqui, que eu tô vendo que vai dar ruim isso aqui. Pera aí. Ai, velho. Pera aí. Eu não gosto desse maveco dele. Já me trolou com esse maveco aí. Deu pau no meu sim. A trolladinha, seu básica. Aí, ó. Não, e tu não sabe, depois disso, eu botei o motor no civico, o bicho pegou quanto? Tava pegando 300 e tanto? Tava. É, ele tava limitando, né? 300 e tanto. E aí, você nunca mais apareceu pra eu me vingar. Aí, não. Vamos lá, então. Vamos mexer. Vamos embora. Onde que nós vamos fazer esse racha? Mano, mas vai ser chave na chave mesmo. Eu tô com medo. Chave na chave. Chave na chave. Quer ver? Dá um licenciinho aqui, rapidinho. Ó. Sente o drama já, ó. Nossa. Ele tem uma chave na minha? E aí? Tá, vambora. 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 Vambora, então. Devoar minha chave, então. Como é que eu vou sair? É, como é que você vai sair? Vou te dar um monte aqui, que eu só tenho... Eu tenho uma parte de chave aqui, Tom. É tudo teu. É tudo teu. Valeu, valeu. Bora. Bora. Ô, não é falando não, mas eu tô com o documento do R6 aqui, mano. Vai querer ir na pista? Onde? Vamos fazer... Mano, não sei, velho. Na pista é legal que tem o sinaleiro lá que funciona. A luzinha, é. Então bora lá. Vamos chegar lá em cima, a gente para abastecer no posto lá, já faz uma resenha também. Tá bom. Vamos lá, vamos lá. Beleza. Tá bom. Qual pista? A pista lá do Trevo? Ele não falou qual pista que era. É do Trevo? É do Trevo? Tá, beleza. Aqui. Vê se tem combustível. Eu tenho 49 de combustível. Eu já... Nós já podemos... Vamos abastecer ali. Nós abastece. Isso aqui é 4 cilindros, funcionando só 3, mas bebe bastante. Aqui. Vamos fazer o seguinte... Entrar numa... Não, minha rádio tá zoada. Ah, tá. Aqui. Vamos fazer o seguinte. Mano, eu tô... Eu tô... Vamos parar no próximo posto aí pra gente conversar. Vai. Vai lá. Bora. Como tá o coração? Mano, eu tô com medo de perder o Marbella. Valeu a pessoa se volta de Dart pra casa? Uai. Top, né? Vou ter dois carangão monstros. Nossa. Coisa linda. Mas eu não voltar. Eu vou voltar sem nada. E eu não tô levando nada pra gente voltar também. Então. Não, mas... A pé. Na chuva. Na chuva. Vixe, mano. Ele tá... Ele tá aqui do meu lado, velho. Rapaz. Vai dar merda. Vai. Vai. Você viu que ele deu... Ele deu uma cutucada aqui, mano. Eu não vou dar a potência toda aqui, não. Vou dar a potência toda aqui, não. Nossa. Ele já tá mostrando a potência dele toda. Mano. Se tivesse daquele... Se tivesse com o motor, eu não falava nada. Você entendeu o que eu tô falando? É. Eu falei pra você não fazer esse racha. Falei pra você parar de ser teimoso. Você quer ir? Não. Foi você que falou. Bora ver. Bora ver. Eu tô passando. Eu tô passando. Ó. Que isso? Esse cara trabalha de quê, mano? Você sabe? Então, né? Eu não sei. O que você acha? Ele fala muito certinho pro meu gosto. Sério. Eu tomei isso. Você não tá com nada aí, não, né? Nada. Mas então, você trabalha vendendo uma coisa que ele não pode saber que você vende. Não. Tá beleza. Se é que você não entende. Se ele perguntar o que eu mexo, vou falar o que eu vendo... Sei lá. Fala alguma coisa rápida aí. Caminhoneiro. Orégua. Ora não. Que orégua, tá maluco? Ué, cara. Tempero. Aqui tem tempero. Vende tempero. Vende tempero pros outros. Não, velho. Minha avó sempre compra. É. Queiro verde. Sua avó compra orégua, não viado? Queiro verde, tomilho, esse negócio. Ah, tá. Não. Tô brincando. Ô, Kel. Falar uma coisa pra tu. Hum. Fale comigo. Será que ele volta ainda? Ah, ele voltou. Voltou agora lá. Nunca mais. Nunca mais. Né? Eu ia falar agora. Será que ele volta do chá e vai tomar o chá? É. Nós colocamos os carros aí. Você não deixou e eu dirigi aquele lá, né? Mas eu falo uma coisa pra tu. Ah, é turminha. Eu tô meio zoado. E aí? Voltou do chá? Eu já tava falando aqui com ele. Falei, eu acho que ele não ia voltar. Eu achei que você não ia voltar hoje. Tô com o chazão aqui. Não, mas tá suave. Bora então? Vai ser o quê? Melhor de cinco? Melhor de cinco, vai. É, três, né? Três? Eu tô, mano. É a famosa, amiga. Tá, beleza, então. Vambora. Vamos alinhar. Você desce a mão. Você desce a mão. Ele desce a mão. Ele desce a mão. Pode descer. Pode descer a mão. É, não vai querer usar ali? Mano, vamos tentar usar. Vamos tentar usar. Vai dar um de um lado? Eu fico do lado esquerdo e eu assumo ali o pinheiro, entendeu? Beleza. E ali é o seguinte, funciona assim, ó. Vai acender a luz, certo? Tá. Quando ele quer acender, eu vou andar um pouquinho pra frente. Aí sim, ele vai começar a descer. Beleza. Então tá. Aham. Então tá. Na hora que descer pro verde, não vai, né? Isso. Não tá funcionando. E aí? Não tá funcionando, não? É, o Kel fica no meio só pra baixar a mão. O Kel, cadê o... Deixa eu ir lá nele. Fica lá. Fica lá no pinheiro, lá e baixa a mão. Tá. É agora, rapaziada. Nossa senhora. O que que ele arrumou ali? Nossa, mano. Ele tá buscando. Meu Deus, mano. Ganhei a primeira. Nossa, ele tá freando, tá, velho? Tá freando. Tá freando. Tá bom. Primeira minha. Meu Deus, mano. Não acredito não, mano. E ele pinou, velho. O meu carro não tá empinando, não. Eu não sei fazer empinar. O rapaz que fez o swap. Foi quem que fez swap pra mim? Foi o... Foi o... O cabelinho. O cabelinho fez swap pra mim, eu acho. O que que deu? O que que deu? O que que deu? Deu uma aveco, mano. Sério? Mas assim... Sério. Deu uma aveco, mas bem... Bem... Tá ligado? Mas vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Nossa senhora, mano. Eu saí errado, hein? Eu soltei o freio de mão. Nossa senhora, mano. Eu acho que ele tá deixando, velho. Não sei. Eu acho que ele deixou a primeira. Só pra eu sentir o gosto, mano. Ficar feliz. Andando, hein? Igual, velho. Nossa, mano. Um a um, velho. E agora? Um dos dois vai sair a pé hoje aqui. Eu tô pensando... Eu também tô querendo. Mano, tá esquisito, velho. Vamos, vamos, vamos. Não, mas nós começamos agora, nós terminamos. Vamos embora, vai. É, vamos embora, vamos embora. Vai dar ruim, mano. Eu vou de WS agora. E aí, e aí? Vou tentar ir de WS. Ah, se você tá aqui é porque não... Um a um. Um a um, é. Não fala senão que eu fico todo mundo tremendo. Eu vou de WS. Eu vou de WS agora, vamos embora. Vai lá, vai lá, vai lá. Vou perder meu maverito. Nossa. Desenvolve meu filho. Eu ganhei ou foi ele? Não sei. Eu ganhei ou foi tu? Eu não vi. Eu não sei quem foi que ganhou. Eu não vi, sério. Foi eu ou foi ele? Deixa aí nos comentários. Foi eu ou foi ele? Eu perdi o carro ou foi ele? Mano. O que que deu? O que que deu? Eu acho que eu vou ter que ver o vídeo, mano. Eu não sei. Foi tu ou fui eu, velho? Cara. Eu vou ter que ver o vídeo. Eu não sei. Eu não sei, mano. Nós dois tava lado a lado. Eu não sei. Eu acho. Hã? Que eu tomei. Você acha que você tomou? Eu vou ver o vídeo. Eu vou ver o vídeo. Você largou muito bem. Meu carro desenvolveu um pouco. Depois o seu desenvolveu mais ainda. Foi. Pera aí, pera aí. Eu tava querendo fugir já, velho. Você tava querendo fugir já. Isso aí faz. Você não viu? Pera aí. Eu vou ver o vídeo. Eu vou ver o vídeo. Pera aí. Claro, veja aí. Galera, tô gravando um outro vídeo pra gente ver junto. Sério. Eu não vi, mano. Sério. Vídeos gravados. Cadê? Ó. Foi essa daqui. Tá. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Nossa, mano. Deu eu, velho. Deu eu uma pontinha. Deu eu uma pontinha. Beleza. Vamos voltar pro vídeo. Mano, deu eu um fiapo. Um fiapo. Sério. Deu eu um fiapo. Sério, mano. Tô nem botando fé, velho. Eu ganhei um dó de dar. Eu ganhei. Eu não tô botando fé, mano. Você tá de sacanagem que ele é meu, mano. Serão, mano. Tá com dó, né, mano? Poxa. Pô, velho. Sério, mano. Não achei que eu ia ganhar, não, velho. Serão. Caramba, Leo. Caramba, Leo. Deixa eu ver isso aqui, Leo. Obrigado, Leo. Obrigado, cara. Seu carro novo, cara. Você tem que estar diva. Ó, Leo. Que isso, mano. Eu perdi a chave dele. Sério, eu fiquei com medo. Depois não ia achar. Você perdeu a chave? Vai fazer ligação direta, não. Você vai com ele já? Já tá ligado. Vou com ele. Vou com ele. Vai. Entra aí, entra aí. Bora. Dá o último passeio nele. Dá o último passeio. Que mancado. Nossa, mano. Tô nem botando que fé que é meu. Sério. Ó, que que é isso que o Kel tá arrumando ali, velho. Não sei como ele tá vivo. Kel, você tá querendo quebrar meu carro, velho. Rapaz, eu caí. Ah, você tá querendo quebrar meu carro? Eu não tô querendo saber de você, não. Tô querendo saber do carro. É, tá bom. Ah, né, parece que deixa eu só ver uma coisinha rapidinho nele. Tem que matar. Tá. Tá jogado, hein? Um pouquinho. Tá jogado. Tá jogado pro chão. Bora, antes que atole. Bora. Oxi. Eu já quis ir andando já pra não atolar. Agora você botou um sapatinho bonito. Ah, moleque. Levantar só um pouquinho na suspensão ar, só pra não ficar pegando pneu. É um pelinho. Olha o cinto. Cara, você já foi muito perto, cara. Foi mesmo, mano. Nossa. E o bicho é bonito, hein, velho. Não, não. Volta, volta, volta. Por quê? Hã? O que é que tem? O que é que tem? De carro de documento. Não tem nada. Tem documento de carro aí? Tem. Não sei se tem. Ah, não. Vamos embora. Tem documento. Bora. O Maverick também tem? Tem parada, nada. A gente desenrola lá. Desenrola, né? Ele vem da ré. O PNF, PNF. Aí, imagina só. Se o cara... Os caras prendem o carro. Nossa, nossa, nossa. Não tem garantia. Não tem garantia. Não tem garantia? Oi? Vamos postar a chave na chave. Chave na chave? Vai. Nossa, mano. O Maverick tá andando mais mesmo. Tá. Oi? Hã? 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 Ele tá doido, hein? Ô, véi. Que bicho lindo, mano. Ô, e ele foi embora com o Maverick, véi. E gostou do carro. Gostou? Não, sumiu aqui. Eu não tô vendo, é, não. Esse bicho meteu marcha. Acho que ele foi pro Detran, talvez. Aí. Não esquece o cinto. Quase que eu bati na placa. Hã? Ele, pra mim, aparenta ter mais torque. Mas não tem o mesmo final que o Maverick. Não, não tem. Ele tem mais torque, mas não tem final. Mas também, depois que eu botar um V6 aqui, meu filho. Acho que é. Só é o limite. Aí. É, o céu é o limite, né? Puxa, é top. Nossa. Ô, véi. Vai ser o carro que eu vou andar pra cima e pra baixo. Você me desculpa. Só pra esfregar na cara. Não. Não, não é pra esfregar na cara, não. Porque o carro é bonito, véi. Oi? Que eu montei com gosto. Na hora que o Alpha voltar, eu vou falar que ele tá me devendo 100 mil. Que é o do Corvette que ele tá. Opa! Ô, meu povo! Rapaz, eu penso o tamanho desse trem. Barcona. Fala, meu querido. Já tem documento, né? Então, só meter um DUT. É, vai ter que fazer a transferência. Só que agora é obrigado. Ah, é? Vai ter que transcribir o seu nome direto. Se quiser, pode passar pro meu. Não tem problema. Aí, ó. Não, não. Não vou passar. Ô, Kelo, bem que eu queria. Se você quiser, eu passo uma VEP pra você dar um olhinho. Eu quero! Opa, Dantanis. Opa! Opa! O DART ali. O DART, vamos lá. Já chamou o SAMU pra mim também. Tô desmaiando aqui. Ih, rapaz. Não, cara. Tô nervoso. Subiu a pressão. Eu perdi esse carro agora, cara. Do nada, cara. Tá subindo a pressão. Eu perdi esse carro. Não é, não. Do nada, não. Ele acabou de perder o carro, moço. Esse carro aí zero calento pra mim. O que é isso? Ele chamou... Eu chamei... Eu vou cair do cavalo, moço. Opa! Aí sim. Ele chamou eu porraja. E eu fiquei no medão de perder o meu, velho. Ser metido em uma. Qual carro que tava? Contra. Maverick. Palavra de homem não tem curva. Modificado ou original? Não. Original mesmo. Todos os dois. Dá o remapo. Dá o remapo. Cara, só pra passar o nome, né? Esse outro também vai me lembrar que o... Modificação. Tá ligado, né? Vê que o preço aqui tá... Aham. Ele vai lembrar desses dias aí que eu encontrei. Ô, rapaz, você lembra de mim, cara? Cara, é cão lá na... Lá na... Eu acho que sim. Cê tá tampando lá? É o tal do... Vitor. Ah, do Vitor. Tô ligado, hein? É nóis. Aquilo é GoPro lá, cara. Vai dar GoPro aquilo lá. Caber... Aqui. Aham. E esse aqui também. Deixa eu falar com você. Cabo. Vamos de ganhar, ó. Spoilerzão? Spoiler pra tu, é. Aí pergunta o cabelo rosa aí que ele te fala. Paz, escane. Pergunta o de cabelo rosa que ele te fala o episódio que é. Doutor, eu acho que é o vinte e quatro. É o vinte e quatro. É o vinte e quatro. Eita, rapaz. Número do careca aí, ó. Não, esse é rapaz. Lóis de mim. Lóis de mim, rapaz. E aí, cara? Eu sou careca também, cara. Eu sou cabeludo. É. Deixa eu ver aqui o que o rapaz tá arrumando. Ei, Léo. Fica triste, não, filho. Fica triste, não. Ah, já tô. Por favor. Ô, mano. Ô, mano. Eu me sinto mal, viu, mano. Sério. Mas assim, né? Rapaz, esse aqui é bonito. Vai ter volta. Vai. Vai ter volta com outro carro, um outro momento. A gente vai se acertar. Meu Deus do céu. Não, os carros agora é feios, moço. Léo, é o carro mais lindo que tem aí, Finacidio. Sai de uma roda. Sai de uma roda. Sozinho, né? É. Rapaz, se tu tivesse uma caminhoneta pra me vender... Eu acho que eu vou botar agora o V6 aqui, mano. Sério. Bota um V8 nesse trem, moço. Eu não tenho dinheiro pra esse não. Quanto não, V8? Eu não tenho dinheiro não. Ah, deve ser carinho. É, carinho, né? Tem que ter muito carinho. Tem que dar muito carinho nele pra comprar. Se quiser comprar. Qual? É, que Corvette, rapaz? O homem do Dart. Corvette que eu sei... Você não, na verdade, o colega seu ficou com ele. Eu tô sabendo que você gosta de um Leonor, rapaz. O Dart nem passou pro meu nome. O Dart, não. O Corvette nem passou pro meu nome. Não sei o nome do outro, né? Como é que é o nome do Dart? É. Do Alt? Oi. Tudo no Paint. Legalizado no seu nome. Suspensão, roda tudo que tem direito. Já tá tudo no meu nome? Já passei... Já legalizei ele todo. É só transferir agora o seu nome. Vamos, vamos ali pro ladinho. Rapaz, esse canto aí é bonito, viu? E, Michael, sabe o que eu acho engraçado? Pera aí, rapidinho. Deixa eu só pegar o Dut aqui, rapidinho. Vai aí. Vou esperar só ele pegar o Dut. Aqui vem, vai. Uhum. Doutor, pode falar um número aí do Dut, o proprietário? É 266. Telefone, eu acho, não é o nome? Número. Telefone. O número? Telefone. Qual é o nome do senhor aí? Que lascando. Ih, meu nome já tá no documento já. Que nome, Doutor? Ah, bem, viu? É o nome aí, rapaz. Fazer o quê? É que eu tenho... Aí você vai passar a transferência agora na LUT? Isso, tá faltando agora. Aonde? Pode seguir reto e vir até a direita, lá no final. Aí eu vou vender ali. Eu? Só eu e ele com o carro? É. Você despegue o carro. Ele que tá passando... Aham. Eu vou pegar o documento dele lá. Beleza, vou lá buscar. É aqui? É direita aí, Doutor. É direita? Rapaz, o bicho aqui faz curva não. Hahaha. É aqui? Ah, pode sair. Rapaz, que bicho lindo. Você limita a 3... 3,86 com o motorzinho. Motor? É um cavalo, tá? Ó, aqui alguém tá me ligando. Cadê ele? Ei, Kel? Ô, Mike, você não quer me emprestar 25 mil, não? Vixe, pra quê? Vou comprar um carro aqui. Tá. Sério? Você tem? Ah, tem. Eu não tenho não, mas eu tenho. Fechou. Entendeu? Vou desenrolar com o cara aqui. Você tá por onde? Tô aqui atrás do Detran. Tá, vou desenrolar com ele aqui, te falei. Tá. Cadê o menino? Deixa eu passar aqui pra você. Tá aqui, me empresta 25 mil. Tô ferrado. Que coisa linda. Olha o tamanho dessa barca, mano. Olha o tamanho dessa barca. Mandei por 1 real. Olha o tamanho dessa barca, eu ganhei no rádio. Oi? Mandei por 1 real, de graça também não vai. Ah, mandou por 1 real. Não, então tá. Leonardo, logo. Toma aí, então. Tá bom, Leo. Tá bom aí, ó. Te lascando. Aí, 1 real. 1 real aí, ó. Toma. É de 1 real. É nóis, Leo. Bora. Bora lá na garagem. Bora. Ah, quer ver? Deixa eu mostrar uma coisinha. Eu saí daqui? Eu saí por aqui? Peraí, peraí. Deixa eu mostrar uma coisinha. Para o carro aí. Ah. Só fica aí. Eu só vou mostrar aqui para você fazer. Ah, tá. Hum. Só que não desse lado. Coloca aí, barra. Barra. E. Espaço. Espaço. E, L. E, L. B, O, W. P, O, W. É B. B de bola. B de bola. Doutor, vocês estão vendo aí? Ah, que doideira. Aham, agora eu estou. Excelente, meu querido. Olha isso. Peraí, vamos sair aqui, né? Isso. Peraí, vou dar a resinha. Caramba, mano. Nossa, estou de ladinho, mano. Ah, nem. Olha, com o bracinho para fora. Ah, amei isso aqui. Aí sim, hein. Estou bonito, estou bonito. Estou bonito. Estou malandro. Aí sim, valeu. Está tirando onda ainda. Ele já com uma mão só. Aí, ó. Oi, Kel. Kel. Oi. Kel. Se liga aqui como é que eu estou aqui. Olha aqui, vem cá. Ai, o bracinho. Ei. Que isso. E o bracinho. E o bracinho está com. Gangster demais, papai. Só por sobretudo agora. Gangster. Nossa. Olha, e esse aqui combina, né? Nossa, eu saio correndo se eu vejo na rua de noite. Vou parar ali na garagem ali para o Leo pegar um caralho para ele. Vem cá para eu guardar meu malé. Está indo lá. Vem cá. Vamos lá. Nossa, Leo. Que isso. Olha, se liga. O bagulho é mala, tá? Ô, velho. O carro está indecente, tá? Nossa senhora. É, rapaziada. Eu fiquei com dó do Leo porque... Está lá? Eu estou falando assim, ó. Eu fiquei com dó sua, tá ligado? Porque você virou amigo, tá ligado? Você virou um rolê. Você virou um camarada. Mas assim, né? Certo é certo. Nós falamos, então, né? É aqui. Sabe aí mesmo. É aqui. Sabe de negócios à parte. Ah, negócios à parte. Então, rapaziada. Deixa o joinha. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. O que você achou? Quais que eu perdi uma veca. Ó, não passa nem Wi-Fi. Tá ligado? Mas ganhamos um Dart. E agora o Alpha está me devendo 100 mil. Né, aqui, ó. O Alpha está me devendo 100 mil? Está me devendo 100 mil. Eu só não cobrei aí. Porque você já viu que ele anda fortemente armado. Eita. Não, vou cobrar, não. Vou falar com ele assim. Ó, eu tenho o Dart. Pois é, eu já consegui dinheiro aqui e tal. Entendeu? Aí agora eu estou precisando de dinheiro. Só isso que eu vou falar com ele. Não é nada. Só joga, nóis. Mas tamo junto, rapaziada. Deixa o joinha, nóis. Valeu.